Olá, pessoal! Tudo bem? Você sabe o que é denúncia cheia ou denúncia vazia? Se você tem essa dúvida, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou lhes esclarecer. Vamos lá! A locação de um imóvel é feita através de um contrato, seja ele feito de forma escrita ou até mesmo verbalmente. E como todo contrato, ele pode ser encerrado de acordo com algumas situações que estão definidas na lei. Como, por exemplo, o uso indevido do imóvel, a falta de pagamento de aluguel ou outras taxas que tiverem inclusas no contrato, o cancelamento da garantia locatícia ou até mesmo a solicitação de retomada. Ou seja, quando o locador solicita o destrato. Já o locatário tem o direito de devolver o imóvel quando lhe for conveniente, sendo só a única penalidade a cobrança de uma multa contratual, caso ela esteja prevista no seu contrato. O locador, o proprietário, pode solicitar o imóvel em duas situações. Primeiro, se tiver a denúncia cheia. Segundo, por meio da denúncia vazia. Mas você deve estar se perguntando, qual a diferença entre elas, Denis? Podemos dizer que a denúncia cheia pode ser feita dentro da vigência do contrato, que costuma estar entre 12 a 30 meses. Essa denúncia, que significa pedir o imóvel de volta, é feita quando o locador tem uma justificativa plausível para a retomada do bem. Vou dar exemplos. Ele precisa do imóvel para o uso próprio, para a moradia dele, ou até mesmo para acolher um filho, uma filha, ou até mesmo o seu cônjuge. Nessa ocasião, ele pode ser feita. Já a denúncia vazia significa a solicitação da retomada do imóvel sem uma motivação, ou seja, sem nenhuma justificativa. Mas isso somente é possível quando o contrato de locação já se hindou, ou seja, acima do prazo pactuado entre as partes. Aí sim, não haverá nenhuma penalidade e nenhuma multa contratual. Ficou claro que é denúncia cheia e denúncia vazia? Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.